A Argentina teve a maior inflação em 30 anos. A inflação chegou a 102,5% em 2022. É a maior taxa desde 1991. Pra você ter uma ideia do sofrimento dos nossos irmãos, em fevereiro de 2023, a carne aumentou quase 20%, pessoal. 20% só em fevereiro. Ó, e o pessoal lá adora o churrasco, então imagina o tamanho do sofrimento. Mas não é de hoje que os argentinos sofrem com a inflação. Esse é um problema antigo por lá. Desde o começo do século XX, pra ser mais exato. Por causa disso, a Argentina já mudou de moeda 5 vezes. Tanta crise econômica fez o país suspender o pagamento da dívida externa 5 vezes desde 1980. E isso é um recorde mundial de calote. Lembra lá do FMI, o Fundo Monetário Internacional, que prestou dinheiro pro Brasil várias vezes nos anos 90? A Argentina é o maior devedor do FMI atualmente. Eles precisam devolver 44 bilhões de dólares. Lembra lá do confisco da poupança aqui no Brasil, que eu expliquei num outro vídeo? Pois é, a Argentina também passou por isso, só que em 2001 e em 2002. A inflação é tão grave lá na Argentina, que muita gente guarda dólares em casa pra não ficar no prejuízo. E muitas transações do dia a dia são feitas em dólares, porque o peso desvaloriza muito rápido. Tem gente que recorre até a criptomoedas pra tentar não perder dinheiro. E por que a Argentina tá há tanto tempo sofrendo desse jeito? Olha, eu não vou conseguir explicar tudo aqui nesse vídeo, porque a história é bem complicada. Mas, pra resumir, dá pra dizer que a Argentina depende demais da agricultura e que os governos, sejam de esquerda ou de direita, parece que nunca conseguem resolver o problema. E claro que a pandemia deixou pior, o que já tava bem ruim por lá. E agora? Bom, agora é esperar que a Argentina consiga superar essa desgraceira toda e a gente e a economia do país. Porque a gente pode até ser rivais no futebol, mas a gente quer o bem-estar dos nossos vizinhos sul-americanos. Mas, ó, chega de ganhar Copa e de Libertadores, tá? Tá de bom tamanho já. E aí Tchau, tchau. Tchau.